Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBE 22. Paulo André e Artur Aguiar recebem o castigo do Monstro da Semana. Após finalização de prova do anjo que aconteceu nesta sexta-feira, um que teve Gessilane como vencedora. Os brothers Paulo André e Artur Aguiar foram escolhidos para receber o castigo do Monstro da Semana. Vestidos como piratas, os dois precisarão ficar em pé na área do Monstro. Com alguns momentos de pausa para um deles, sempre que ouvirem o alerta musical. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre ovnis mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua tópicos BBBBB, 2022 BBB, 2022 elenco BBB, 2022 participantes BBB, 2023 elenco BBB, 2023 participantes BBB, 22 BBB, 23 BBB, Facebook BBB, jogo BBB, 21 BBB, 22 BBB, 22 BBB, 23 BBB, Big Brother Brasil, BBB, 2022 como funciona o BBB? De quem é filho Arthur Aguiar? É verdade que o Tiago Leifer saiu da Globo? Foi convidada para o BBB, foi convidada para o BBB, 22 G Show BBB, de Show BBB, 2022 G Show BBB, 2023 inscrições BBB, 2022 inscrições BBB, 2023 o que a Globo fez com o Arthur Aguiar. O que houve com Tadeu Schmidt? O que o Tiago Leifer vai fazer? Para quem o Pará vai dar o colar do anjo? Para quem Paulo André deu o anjo? Paulo André Bolsonaro, Paulo André Camilo, namorada Paulo André de Oliveira, altura Paulo André e casado Paulo André, e já de Paulo André e namorada Paulo André, filho Paulo André, idade, por que Arthur foi eliminado da prova do líder? Por que o Tadeu Schmidt saiu do Fantástico? Por que Tiago Leifer saiu da Globo? Qual dia sai a lista do BBB, 22? Qual é a profissão de Arthur Aguiar? Qual é o salário de Marcos Mion? Qual é o salário de William Bonner? Qual é o salário do Luciano Huck? Qual era o salário de Tiago Leifer na Globo? Qual o nome do filho do Frank Aguiar? Qual o salário do Tadeu Schmidt? Qual o valor da Bolsa Atleta de Paulo André? Quando começa o BBB 22? Quando vai divulgar os participantes do BBB? Quando vão anunciar os participantes do BBB 22? Quantas mulheres teve Frank Aguiar? Quanto tempo Tadeu Schmidt está no Fantástico? Quantos filhos a mulher de Frank Aguiar tem? Quantos filhos Arthur Aguiar tem? Quantos filhos tem Carlinhos Aguiar? Que dia sai os nomes do BBB? Que são os participantes do BBB 2022? Quem Arthur Aguiar vai imunizar? Quem Arthur levou para o almoço do líder? Quem é a esposa do Arthur Aguiar? Quem é Arthur do BBB 22? Quem é o anjo dessa semana? Quem é o anjo do BBB 2022 hoje? Quem é o anjo do BBB essa semana? Quem é o apresentador do BBB 22? Quem é o líder da semana BBB 22? Quem é o líder do BBB 22 hoje? Quem é o líder hoje? Quem é o novo anjo da semana? Quem é o novo anjo? Quem é o novo líder do BBB 22 dessa semana? Quem é o novo líder do BBB 22? Quem é Paulo André BBB 22? Quem é Paulo André BBB? Quem está no paredão do BBB 22? Quem ganhou a prova do anjo do BBB? Quem ganhou o líder no BBB? Quem ganhou o monstro BBB-22? Quem para imunizou o BBB? Quem participa da prova do anjo? Quem Paulo André colocou no monstro? Quem saiu da prova do líder? Quem saiu do BBB hoje? Quem são os confinados do BBB-22? Quem são os filhos de Frank Aguiar? Quem são os participantes do BBB-2022? Quem são os participantes do BBB-22? Quem vai ser o apresentador do BBB-22? Quem vai ser os participantes do BBB-21? Quem venceu a prova do anjo no BBB hoje? Quem venceu a prova do BBB-22? Quem venceu a prova do anjo BBB-22 hoje? Tadeu Schmidt teve prova do anjo hoje? Tiago Leifer saiu do BBB? Vai ter BBB em 2022?